Uma das atrações da Expo Montes 2014 foi o Lucas Luco. As fãs aguardaram desde cedo para ver o artista. Tá aí desde que horas? Duas horas da tarde! Esperando ver o Lucas Luco? Lógico, ele é muito rico! Lucas Luco, eu te amo! Noite especial, animada e romântica. Procuramos sempre uns eventos para estar presentes, que tem de melhor em Montes Claros, né? E hoje uma noite bem romântica, né, Júlia? Muito romântica. Com certeza. Fala aí como é que vai ser a noite hoje do casal, de empresários. Vai ser ótimo, hein? É, pretendo aproveitar bastante hoje a noite. Ué, expectativas são as melhores possíveis, né? Esse pessoal animado aqui, esse pessoal bonito, aqui também na presença aqui do Pablo, a sua esposa, o Juliano. Pedro Henrique foi tentar tirar uma foto com o cantor, já que no show de Vitor e Léo não conseguiu. Na hora que eu vi a multidão, eu falei, pai, eu acho que é o outro lugar. Aí quando eu vi o Rock, ele me confinou. O Rock, obrigado, viu? Eu vi aqui no primeiro show e fiquei realmente decepcionado. Porque os caras, que é Vitor e Léo, não atenderam ninguém. Falam que ia atender pessoas antes do show, não atenderam ninguém. Ficaram almoçando, tomando banho. Na expectativa de que vai dar certo, eu tô vendo esse chapezão seu. Você veio aí bonitão pro show, né? Eu venho pra se divertir e pra fazer várias coisas também. E garanto as pessoas que têm que vir aqui. E olha a sorte do garoto. Ele subiu no palco e ficou do lado do cantor. E antes do show, nós conversamos com o Lucas Lucco. Muito bem, agora nós estamos com o Lucas Lucco aqui na Spomontes. Que bom, a música te recebendo pela primeira vez, tudo bem? Rapaz, eu tô honrado de estar aqui, viu? Eu tava esperando há muito tempo vir meus claros e poder estar pela primeira vez numa festa como essa aí pra mim. É motivo de muita felicidade. Obrigado. Fala do sucesso do Mozão. Clipe fantástico, a gente colocou no programa. Eu me emocionei. Tem duas amigas que viveram câncer. A Franciele é uma delas. Conta como é que tá sendo esse sucesso da música. Rapaz, eu acho que é como você disse, né? Você mesmo conhece, tem pessoas próximas que passaram pela mesma dificuldade. Eu mesmo conheci muitas outras. Eu não imagino o quanto, né? Quantas pessoas vêm aqui no meu camarim e passam por essa dificuldade. Ou tem uma mãe, ou tem um parente que passa por isso. E poder ouvir isso dessas pessoas, que elas se identificaram com o clipe e ganham de alguma forma. Ele tocou elas, né? Eu acho que isso pra mim não tem... Acho que um pagamento melhor, né? Eu acho que não tem nem o que dizer, assim. Eu acho que... Quando eu vi que o clipe tava fazendo sucesso na internet, eu fiquei muito feliz. Não por estar divulgando a minha música, mas também por estar fazendo um trabalho social bacana. Então, as mensagens foram aumentando. Fui conhecendo mais pessoas. Antes de fazer o clipe também, eu pude aprender muito. Porque eu visitei muitos hospitais. Eu conheci muitas mulheres que estavam passando por esse obstáculo. Enfim, eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo, assim. Foi uma música que caiu do céu pra mim. Por diversos motivos, assim. Que só eu sei o quanto me fez bem. Fez bem pra mim pessoalmente. Fez bem pra mim profissionalmente. Então, eu não tenho nem o que dizer. Você falou da internet todo sucesso, né? Deu um empurrão graças à internet. Ô, com certeza. Só hoje que a gente... Fiz um ano e meio de carreira agora. E só hoje que a gente tem feito um trabalho paralelo com o rádio, né? Que foi até na Mozão que a gente começou a fazer... Virou a música no rádio, enfim. Que a gente começou a fazer um trabalho profissional, né? Porque até então o pessoal só me conhecia pela internet. Comecei a atingir um novo público agora. E eu acho que o resultado disso é... Tá em uma das primeiras festas aqui, Mães Claros. Uma palhinha especial para as fãs do programa Ronda Gerais que estão assistindo o programa. Momozinho, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pela presença de vocês no camarim. Bom, e agora é conferir alguns dos melhores momentos do show de Lucas Lucco em Montes Claros. Música 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 Música